Música 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 Todo momento é o momento de a gente falar das coisas da terra da gente Porque a gente faz parte da terra da gente A terra somos nós Nós somos a Bahia, nós somos o Brasil Então a gente tem que discutir exatamente que tipo de nação Que tipo de país, que tipo de estado a gente quer Ou se a gente vai querer continuar Que ladrão, abjete Continue dando pitaco, mandando e desmandando Ou se a gente quer que quem pela primeira vez Conseguiu levar adiante uma investigação séria Música 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 Essa é a terra da revelião Música 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 Não vamos ficar carregados diante do fascismo Que não aceita as particularidades das pessoas Não vamos aceitar aqueles que querem colocar pra baixo do tapete com a sua hipocrisia Tudo que vem acontecer Tudo que vem acontecer Não vamos aceitar aqueles que não aceitam Os que são diferentes Música Música Porque toda forma de amor é uma forma de amor que vale a pena Música Eu De cá Tenho muitas críticas ao governo Mas eu não acredito que seja motivo Para uma quadrilha Espalhar Mentiras Para tirar da mão do povo Aquilo que ele decidiu Por isso Não Vai ter Golpe Nesse momento eu falo por mim Fábio Silva Maralhães Nascido na liberdade Criado no Lago do Tanque Filho de Salvador Bahia Vamos falar Vamos discutir Não vamos nos calar diante daqueles Que acham que a gente tem que ficar quietinho Que nós somos de segunda categoria Porque não somos ricos Porque não temos grana Ok? Não vai ter gol Eu queria chamar aqui Masした Eu queria chamar aqui